BATALHA DE YOUTUBER BATALHA COM MUÇOMMANO MUÇOMMANO VERSUS TEDDY FIGHT Olha só, esse é o cara que pensa que é o Projota A única coisa é que ele é puta virgem, já viu uma jota? Bolsovano, quem? Nunca vi um cara assim dizer que tem o harem Mas deve ser lá no DC, cê tá ligado? Mano, no rap eu sobrevivo Eu nem assisto o seu canal, prefiro mais ele um livro Tu me chamou pra dar audiência, alavancar o seu canal Mas se esqueceu do pagamento, assim tu puxa o pau, meu p*** Só de olhar pra tua cara maluco na hora a gente se pergunta Mano, acho que esse TED gosta é de transar com a bunda Ele é o namorado do Luba Tá ligado? São um casal E pra não engravidar, toma anticoncepcional Tive que assistir o canal só pra escrever essa batalha E concluir que esse TED realmente agasalha Ele trampa pro YouTube, mas o sonho é ser modelo Atrás dos vídeos do canal, porque tem que alisar o cabelo Tu mexeu com o Dead Games, alguma coisa tu quer? Vai moleque, fala logo, porque eu sei que tu é velho Fez um vídeo mostrando a cara, até pagando de gatinho Mas sabe quem te curtiu? Só a plateia do ratinho Eu tava aqui pensando, seu nome é muçulmano Pensa que tá arrasando, mas tá equipando o rossomano E agora te finalizo, tô com pena, seu coitado Amanhã cê tá acabado e precisando de uma testada Mano, depois dessa batalha, tu vai ter pesadelo Ele não morde a fronha, morde é o colchão inteiro Quando vai no cabeleireiro, sabe o corte que ele faz O rosto, tu corta na frente, depois pica atrás Isso aí na tua cara não é barba, só em vergonha Ele paga de pegador, mas só pegam ele na bronha Mano, o que que eu vou falar? Esse é um canal de gameplay O sinho Ted, mano, agora perde A batalha, eu ganhei, porra E aí gang muçulmano Se vocês querem que a batalha de youtubers continue Vamo explodir esse botão de gostei, maluco Se inscreva no canal se ainda não é inscrito Assista as outras batalhas aqui do lado E me siga nas redes sociais Tamo junto, gang muçulmano é nóis Muçulmano Game, baixa agora, é de graça